Ai, ai. Calma, senhora. Beba a água. Ai, ai, ai. Para fazer venda. Ai. 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 Obrigada. Está melhor? Muito melhor. Olhei. Oh, meus deuses. Que transtorno eu estou causando para vocês. Oh, moça, me diz uma coisa. Aquela história que a Soda me contou, é verdade mesmo. A senhora não me conhece, o Apolo? Não. Eu nunca vi esse homem. Foi tudo como eu lhe falei, minha pequenina. É, eu vinha procurando alguém para me ajudar porque o meu carro pifou o motor, não é? Então eu vinha andando naquele beco, andando, de repente, quando eu me volto, aquele homem na minha frente. Ele veio. Aquele homem enorme me agarrou e me beijou. Foi horrível. Que espécie de lugar é esse? Mas como que espécie de lugar é este? Este é um lugar de família, de gente decente. Lo que passa, senhora, e que loco que besou usted é ser novio de mi constancia. Noivo não, mãe, que a gente me está desertando ainda, viu? A senhora me desculpa, o Apolo, viu? Porque o que ele me fez com a senhora é porque ele me queria fazer ciúme dele, viu? Mas ele quase acabou com as minhas costelas. Ah, mas ele foi bom mesmo, o Apolo, viu? O rechão chudal, viu? Demais, viu? Ai, que esquisito. A senhora não é espanhola? Sim, sou espanhola de Espanha, Galicia. E eu sou galega. Ah, galega? Sim. E por que que a menina fala italianado? Desculpa, é só uma curiosidade minha. Não, não. É que nós outras já explicamos isso tantas vezes que não custa mais explicar uma. Ah, mas que coisa, viu? As pessoas se esmaram com isso. Me fez a maior lugar. Ó, eu me falo assim porque eu fui criada pela minha avó anunciata, né? Lá no Brás. Avó anunciata? É. Sim. Era minha suegra que está no céu em que a paz descanse. Era uma santa. Quando meu marido se foi ela se tornou como uma madre para mim. Ai. Desculpa se eu toquei num assunto que eu não devia tocar. Não, não que nada, moça. Me fica tranquila, viu? Ó, todas as vezes que alguém fala que o pai morreu, que o pai se foi embora, é ver essa cachoeira, se despenta, viu? Ah, mas também não é para menos. Deve ser horrível ser viúva. Não, pero eu não sou viúva. Ah, não é? Não. Ele se foi, saliu para comprar cigarrinhos e não volviu. Não volviu? Não volviu. Sim. Você vai ver uma coisa. Mire, senhora. Ele simplesmente sumiu. Sumiu? Meu Deus, que história triste. Ai, dona, tristecíssima, viu? Ai, dona, senhora sabe que a gente me leva esse peso nos ombros já faz mais de 15 anos, viu? 15 anos? Mas o que que acontece? Por que que ele abandonou vocês? Ele não abandonou. Ele sumiu. Como já lhe disse, foi a comprar cigarrinhos e não volviu. Pero vea, mire que guapo. Que ojos lindos. Você acredita que um homem com esta sinceridade estampada em la cara iria abandonar toda a família? Você quer que seja possível? Olha que bela estamparia. Não, ele é honesto. Ele é um tipão, hein? Sim, que era. Faz 15 anos, né, dona? Coitada da senhora.